E olha, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o maior do país, chegou à marca histórica de 43 milhões de passageiros em 2019. O volume é o maior registrado nos 35 anos de operações do terminal. O levantamento considerou o número de embarques e desembarques. Segundo a concessionária que administra o aeroporto, a meta para 2020 é continuar investindo na melhoria da infraestrutura, além de estudar a demanda para novos destinos.